Guten Tag, Spin Maria Valeria. Se você tá chegando por aqui agora, aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like quando terminar de assistir esse vídeo. Hoje eu trago pra vocês as minhas impressões de leitura a respeito da obra Mas Não Se Mata Cavalo, do Horace McCoy. Esse escritor, ele nasceu no Tennessee em 1897, se não me falha a memória, e morreu na década de 50. Ele não tem uma obra muito vasta, né, mas ele trabalhou durante uns anos como roteirista, né, escritor de roteiros para Hollywood. Nessa história, Mas Não Se Mata Cavalo, nós temos aí dois personagens que se encontram por um acaso nas ruas de Hollywood. A gente tá vivendo aí o contexto da Grande Depressão Americana, pra quem não sabe, um pequeno resumo. Foi um período aí em que os Estados Unidos viveram depois da crise de 1929, numa grande crise econômica em que várias pessoas chegaram a falir com as suas empresas, as suas indústrias, perderam suas fortunas, e houve um grande nível de desemprego no país, e muitas pessoas passavam necessidade mesmo, né, chegando inclusive a frequentar filas de sopa pra conseguir garantir a refeição do dia. Então foram assim, durante o começo da década de 30, até haver uma reestruturação econômica, né, imposta pelo presidente que tinha assumido a partir dali. Os Estados Unidos passaram por esse período bastante conturbado aí, né, e aí a gente vê esses dois personagens, né, o Robert, deixa eu ver o nome dele aqui, Robert Siverton e a Gloria Beatty, né. Eles têm personalidades distintas, eles nunca tinham se visto antes, eles se encontraram por acaso, e ela acaba convidando ele pra participar de uma competição de dança que tava ocorrendo em uma região ali próxima a eles. Ele fica meio assim, mas é, tá, eu vou participar. O casal que conseguisse vencer a competição ia ganhar uma premiação em dinheiro. E assim, naquela época você tava passando fome, então era tudo válido pra você conseguir ganhar um dinheiro desse, né, que ia servir muito pra você garantir o seu sustento por um bom tempo. Muitos dos pares, inclusive, que se formaram pra fazer, pra disputar essa competição, eles nem estavam tão interessados assim em seguir adiante até chegar ao final do prêmio, né, até chegar ao final da disputa e conseguir o prêmio de fato. Mas só de estar lá, eles já tinham direito a um prato de comida, então, meio que já tinha garantido ali a boia do dia, então eles iam pra participar desse evento. Gloria tem uma personalidade muito amarga, muito mórbida, e ela tem ímpetos de querer acabar com a própria vida e de desistir de tudo. E ao contrário de Robert, que tenta ali compreender essa amargura da moça, né, e ao longo da competição eles vão ali se conhecendo mais, e ele vai tentando entender todo esse contexto de vida dela, né, de difícil vida que ela teve até então. Ela tenta viver de pequenos bicos como extras ali pelos bastidores dos filmes, né, das produções cinematográficas em Hollywood, mas sem muito sucesso. O título, Mas Não Se Mata Cavalo, parece bastante curioso, e você fica meio que sem entender o porquê numa história que fala sobre uma maratona de casais desesperados tentando ganhar um concurso de dança. E, diga-se de passagem, esse concurso de dança tem umas... Ele é muito árduo, né, as condições em que os oponentes se encontram, né, são muito difíceis, porque eles não podem parar de dançar, né, com intervalos muito curtos pra se alimentar ou ir ao banheiro. Então, assim, é uma disputa muito árdua. E aí a gente vai vendo aí várias pessoas desistindo no meio do caminho, e outras que vão acontecendo coisas piores com elas, por conta da exaustão. Mas eu não vou falar, porque seria spoiler. Então, mas voltando ao título. Quando chega no final do livro, você entende perfeitamente a referência dele, e tudo faz sentido na história. É uma trama bastante curta, e você pode ler em poucas horas. Faz muito tempo que eu li, e eu pretendo fazer uma releitura dele, porque é uma obra impressionante. Temos aí uma adaptação que foi feita por Pollock, se não me falha a memória, em 69, trazendo Jane Fonda no papel de Gloria Beat, e se intitula A Noite dos Desesperados, né, fazendo uma alusão aí ao desespero desses pares, né, que estão disputando esse concurso de dança. Então me digam aí nos comentários se vocês já ouviram falar desse livro, se vocês já tinham visto o filme também. Eu vou deixar aqui no box de descrição links das minhas redes sociais, para vocês irem acompanhando todo o conteúdo que eu faço na internet, conteúdo literário, e também o link de compra da Amazon, caso vocês queiram adquirir algum livro por lá. Vocês compram pelo meu link e ajudam muito a amiga aqui, porque a Amazon paga uma pequena comissão em cima de cada compra que vocês fizerem com os meus links. Eu não vou dizer a vocês que eu vou colocar o link desse livro, porque ele é bem antigo. Essa minha edição aqui, eu acho que é dos anos 70, 80, e não tem, não é fácil de se conseguir. Ela é de 82. Ela não é fácil de se conseguir na Amazon, por exemplo, mas vocês podem comprar pela estante virtual, em Cebos, é bastante comum você encontrar livros dessa coleção aqui da Abril. Foi uma coleção que fez bastante sucesso ali nos anos 70 e 80, trazendo obras que tiveram adaptações para o cinema. Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Até a próxima. Custos, papá!